E aí galera, tudo bem? Meu nome é William Silva, tenho um canal no YouTube, se inscreva pra quem não é inscrito e deixa o like nos vídeos. Galera, desde já eu já quero falar pra vocês que eu tô usando uma bandana aqui na cabeça, meu irmão. Eu briguei, velho, esses dias. Pai do céu, eu levei um pau, meu irmão. Esse cara me pegou, velho, na traição, mas tudo bem, eu consegui reverter a situação. Veja o vídeo, deixa o like pra vocês entenderem o vídeo. Então solta a vinheta. E aí galera, tamo junto. Já se inscreva no meu canal, deixa aquele like nesse vídeo pra fortalecer a gente, galera. Então, meu irmão, tô aqui pra desabafar, meu irmão. Tô aqui pra poder falar o que aconteceu comigo, meu irmão, olha pra você ver. Tô bem que usar isso aqui porque eu levei 10 pontos aqui do lado aqui, ó. Tá doendo, tá desgama, mano. Cê é doido, meu irmão. Mas é isso aí, meu irmão. Vou contar a história aqui, rapaz. Acredite se quiser, meu irmão. Acredite se quiser. Lutei com 20 segurança do Leo Stonda, meu irmão. Sou fanzaço do cara, velho. Fui lá na exposição, ele veio aqui em Uberlândia, tá ligado? Eu tô na alegre, velho. Fui assim, pô, eu vou lá conhecer o cara. Vou tirar as fotos, meu irmão. Vou tirar, vou... Pô, vou bugar tudo. Eu tava shapeado, velho, antes da quarentena, meu irmão. Tava shapeado. Agora... Shapezinho de merda, velho. Agora tem que... Essa quarentena acabar e... Voltar o foco. Mas é isso aí, meu irmão. Volta no assunto aqui. Leo Stonda tava aqui, velho. Leo Stonda, meu irmão. Porra, velho. Eu falei assim, não. Vou pegar minha motinha, velho. Partiu o shopping. Tava lá no shopping, na loja de suplementos UD. Fui lá. Chegando lá, meu irmão, eu tinha 20 de segurança. Falei, porra, velho, 20 de segurança. Falei assim, eu vou chegar lá, pá. Tá ligado? Vou querer tirar uma fotinha pro meu pai. Leve Stonda... Cheguei. Cheguei. Leve Stonda me viu de longe assim. Falei assim, aí, Leve Stonda. Leve Stonda olhou pra mim. O que é isso, maluco? Eu falei, você é o Ilha Silva, meu irmão. Aí, Leve Stonda. Conheço não, velho. Mas pode crer, velho. Aí, ele olhou pra mim, de cima pra baixo. Ele falou assim, porra, canela fina, meu irmão. E eu, quê? Canela fina? Ah, não, meu irmão. Aí, eu não aguentei, não, velho. Aí, eu não aguentei, não. Chamei ele pra briga. Falei assim, Leve Stonda. Eu sou canela fina, meu irmão. Posso ser. Isso é um merda. Já travei aqui no combate. Tipo, o Bruxelinho, tá ligado, meu irmão? Leve Stonda travou também. No que ele... No que eu fiz da cara pra ele, ele ficou meio assim, mano. Chamou segurança dele. 20 segurança, velho. Aí, eu falei, porra, velho. É agora que o pau quebra. Segurança veio. Falei assim, pode vir. Pode vir os 20. Faz fila, meu irmão. Faz fila, fez fila, meu irmão. Aí, veio. Veio o primeiro. Primeiro, caiu. Segundo. Terceiro. Pau, sugui. Meu irmão. O sexto tava com o Jaco, meu irmão. Começou a rodar esse trem. Eu só aqui, preparando aqui, meu irmão, na barra, tá ligado? Falei, é? Pode vir. Pode vir. No que ele veio, meu irmão. Me deu uma chacada. Desviei, tipo Matrix, tá ligado? Câmera lenta aqui. Peguei o Jaco e... Desculpei dois de uma vez. Aí, o outro veio, meu irmão. Pode vir, pode vir. Já caiu os sete. Pode vir. Aí, ele veio. E eu... No que ele veio, deu um golpe do Vandjama, meu irmão. O Vandjama aqui, ó. Aí, pá, no chão. E eu falei, é? É, agora. Só tem oito. Pode vir os oito. Aí, eles veem, meu irmão. Pô, tia. Só que eu não viu o que tava atrás de mim, velho. Tinha um cara atrás de mim, meu irmão. E eu não tava aqui. O cara segurou meu braço. Aí, eu falei, porra, fudeu, fudeu. Aí, ele falou, se já era. Eu falei, já era nada. Aí, ele falou, se o Camelotinho. Eu falei, porra, meu. Me chamou de Camelotinho. E, pá, na cara dela dele. E ele começou a me segurar forte. E, pá, de novo. Meu irmão. Ele me deu uma facada, meu irmão. Você é doido. Acredite, se quiser, velho. Pô, eu me segurou aqui. Na hora que eu bati a cabeça, ele desviou. Soltou uma mão. E rasgou a faca aqui, velho. Aí, eu caí no chão. Tô desaguentado. Eu falei, fudeu. Eu tava meio desmaiado. Meio, pá. E o cara veio meter a faca. Não quer meter uma faca. Eu desviei de lado. Peguei a mão dele. Deu com o brazo. Pá. Derrubei o carro. O outro veio. Pó, vim. Pó, vim. Só sobrou três, né? Daí, eu estava sobrando. Eu falei, é só vez, meu irmão. Só vez chegando. E ele veio. Fá. E eu. Fá. E eu. Soltei o caminhão. E ele veio. Pá, derrubei os três. Aí, eu falei assim. Agora, eu e você, meu irmão. Eu e você. Pode vir. Deu com você também. Me encarou. Eu sangue lentado, velho. Que a gente se quiser, velho. Sangue descendo pra todo lado. Eu falei assim. Vem. Ele me encarou. Sou seu fã, brother. Sou seu fã, meu irmão. É. Sou seu fã. Agora, me encara aqui, meu irmão. Ele me encarou, brother. Ele me encarou. Eu falei assim. Agora, vai ser o muçulinho, velho. Vai ser o muçulinho. Eu falei, não. Mudei. Era o grande dragão, brother. Eu não queria ver. Eu não queria ver, meu irmão. Aqueles braços desse tamanho. Pá. Eu preparei. Eu não queria ver. Vem. Ele veio. Só uma queixada, meu irmão. Pá. 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 Aí, eu já misturei o Diego Andami. Pá. Não deu mais ninguém. Derrubei o cara. Foi todo mundo. Na frente de 15 mil pessoas, meu irmão. Acredite se quiser. 15 mil pessoas, velho. Aí, os caras vêm tirar foto comigo. Aquela tanta gente. E eu pá. Eu posso vir. Eu posso vir. E tá. Selfie, foto. E o cara. Porra, você derrubou um gigante, meu irmão. Você é doido. Acabei com todo mundo. Acabei de tirar foto. E todo mundo tirou foto comigo. E eu fui o cara, mano. Acabei com todo mundo, velho. Segurança. 20 seguranças. Saiu tudo sanguentado. Leio estona com a perna quebrada. Queixo fraturado. E eu falei. Nunca mais, meu irmão. Você é seu fã, velho. Tem que respeitar, meu irmão. E ele. Porra, desculpa, William. Desculpa, meu irmão. Não faço isso mais, não. Eu falei. É isso mesmo, mano. Isso mesmo. Mas é isso aí. Já deixa aquele like, mano. Fideliza. É nóis.